Música Para aí Música 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 Não, falamos a terra. Posso ligar o meu tempo de fazer lá. Não! Porque eu só quero te amar e eu me endua em mim. O problema é... Eu esqueci o meu amor. Eu esqueci. Ele se perdeu. Não vou dar. Perdeu o pé. Não! Até daqui. Até daqui. Até daqui. ... Alô! Eu sou pra dar para conseguir. Nós vamos empurrar. Passau! Desse dedo ai Nada Nada né Hum Assim 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 Um por cento de forma O telefone vai desligado Ok, toca bro Ok Bro, toca a música Shhh Baby Eu Easy Toca a música bro Can you pick a ringuinho? I'm sorry É Toca a música Tá Esa sí É É É É É Juro pra mim, eu te enlarei Juro pra mim, eu te enlarei Oh, na, na, na Oh, 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 na, na Tchê tem ideia de Chirinemar